Ahn, 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 esta aula é pra você que já passou muita raiva, pra você que já ficou uma cobra de brabo, porque assistiu diversas videoaulas no Youtube e viu que não conseguiu fazer, você disse raios, que coisa, ahn. Então é o seguinte, eu vou te passar a batida mais útil do mundo. Quando você não souber qual o ritmo fazer, possivelmente o ritmo da aula de hoje vai funcionar. E tem mais, tem muito mais, este super herói que se esconde atrás da cara, este modesto professor que vos fala, vai dar uma dica para aqueles que precisam casar. Tum pá, preciso casar. Como é que é? Vai. Tum, tum pá, preciso casar. Segue o vídeo e assiste até o final. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Então a primeira coisa que eu vou te pedir é o seguinte, aparece aqui no balãozinho a aula número 1. Eu quero que você dê uma olhadinha na aula 1, dê uma revisada, para dar uma sequência melhor nos assuntos de hoje, tá bom? E eu estou te dando um total de 6 aulas com as 6 batidas mais úteis e mais usadas do mundo. Então eu quero que você diga a seguinte frase. Tum, tum pá. Fale. Tum, tum pá. Você vai imitar isso com o violão agora, ó. Tum, tum pá. Batidinha só para baixo com a parte de trás aqui das unhas. Olha aqui comigo, olha. Olha aqui na mão direita, ó. Tum, tum pá. Ok? Só isso? Olha aqui para mim. Muito fácil, muito tranquilo. Se você fizer assim, ó. Tum, 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 tum pá. É quase a mesma coisa. Um pouquinho maior a frase. Diga comigo, vai. Tum, 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 tum pá. Olha aqui comigo, ó. Olha aqui para mim. Eu fiz uma para baixo, uma para cima. Uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Volta aqui na mão direita, ó. Tum, 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 tum pá. Olha aqui para mim de novo. Você acaba de aprender o ritmo de Guarânia. É muito fácil. E a Guarânia foi amplamente usada pela Marília Mendonça, tá? A galera moderna do sertanejo usa e abusa disso. E eu vou te mostrar agora um sucesso do Bruno e Marrone. E eu vou te dar uma dica para você tirar o ritmo de ouvido. Vocês pediram isso nos comentários e aqui está a resposta. Eu estou mandando um salve para mais de uma centena de pessoas que me pediram. Gente, é muito salve e não dá tempo de fazer um vídeo. Ó, um beijo para todos vocês do Nordeste. Tem uma turma inteira, uma galera jovem lá me assistindo. Não vai dar para acertar o nome de todo mundo, tá? Mas está aqui, eu não esqueci. Fica o salve para todos vocês do Clóvis e da Ivone, tá bom? Você quer aprender a tirar ritmo de ouvido? Oba, eu quero. Então veja como a própria sanfona, a própria banda te dá esta rítmica. Olha aqui comigo, ó. Tum, 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 pá. Comigo, vai. Tum, 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 pá. De novo. Tum, 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 pá. Guarânia, Guarânia. Muito fácil. Ó. Ó. Agora a mesma batida com o gospel, sem ovelhas, do Zé de Paulas. Pra lá de tradicional. Tum, 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 pá. Tum, 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 pá. Tum, 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 pá. Tum, 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 tum. Agora a batida mais usada do mundo. Um, dois, preciso casar. Parece brincadeira, mas é a coisa mais óbvia do mundo. Um, dois, no pré eu puxo pra cima, no si pra baixo, no zo pra cima, no k pra baixo e no za pra cima. É a coisa mais óbvia do mundo. É fácil tocar violão. Se você tem um mestre que te dá os caminhos rápidos, é fácil. É só isso. A única coisa que eu vou te pedir é que a última nota, no za, você faça pra baixo. Entendeu? É só isso. Se você te der pane, você lembra. Tum, tum, pá, preciso casar, é a última nota pra baixo. Tá certo? Olha aqui comigo. Olha aqui ó, mão direita ó. Tum, tum, pá, preciso cá. Na última, você repete a flechinha pra baixo. Acompanha a flechinha do vídeo. Olha como a própria bateria parece que diz o ritmo. Tum, tum, pá, preciso casar. Não perca a aula de amanhã, que eu virei com outro ritmo super fácil usado em milhares e milhares de músicas e eu quero pedir que você avalie esse vídeo. Os haters estão metendo o pau dizendo que eu sou muito enrolado. Se você acha que essa comunicação foi objetiva, que essa aula te serviu, comenta aqui. Eu quero ver se é papo de hater ou se você concorda com eles. Quero saber a tua opinião, deixa na descrição. Abraço e até a aula de amanhã.